E essa daqui é a SPT, é uma loja séria, é uma loja credenciada a selecionar, que tem assistência técnica esperando por você e ó, é uma loja autorizada pela Ericsson Mundial, tá? Eles tem aqui financiamento pra vocês de linhas e aparelhos em até 7 vezes e tem todos os modelos pra facilitar a sua vida. Quer fazer bom negócio? Vem pra casa, certo? É verdade, é verdade. O que tem de promoção? A clientela que não aproveitou a promoção na semana passada, dá só uma olhada nas ofertas dessa semana. Não, o UltraTax 750 da Motorola, kit original, um ano de garantia, três parcelinhas de R$198,00. Gente, tá moleza. Aproveita essa outra oferta aqui, ó, DH388 da Ericsson, três parcelas de R$167,00. E tem mais, se você tem aí um dinheirinho sobrando e quer pagar à vista, nós damos pra você, venha negociar com a gente, damos 5% de desconto pra você e se você der uma choradinha, nós vamos dar um brinde de surpresa pra você. Então chora! Lembrando o seguinte, você que tá com seu aparelhinho usado aí já não aguenta mais dele, venha negociar com a gente que ele vale na troca por um acessório usado R$50,00, aparelho, bateria e carregador em bom estado. Venha aqui, nós estamos esperando você pra negociar. Claro que você vai vir. E se você tiver tristinho aí, porque não tem carta pra receber, aqui você pode comprar uma linha celular por apenas R$350,00 a vista ou uma mais de seis parcelas de R$68,00, tá? Olha, gente, são várias lojas, tem SPTEL Jabaquara. Telefone 5584-8418. Tem SPTEL Aeroporto. 5561-3161. SPTEL Vila Mariana. 5581-0100. Quero lembrar a vocês que essas promoções só são válidas para as lojas dos bairros Jabaquara, Aeroporto e Vila Mariana. Que na verdade ainda tem mais seis lojas SPTEL no Shopping Birapuera, Morumbi, Moema, Santo André, Mauá e Atibaia. Vem fazer bom negócio aqui, tudo pra você em até sete vezes, certo, Milton? É verdade, e ele já sabe. SPTEL. 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 SPTEL.